Jenny, say hi, não, 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 a Samantinha vai andar agora, tem que usar o capacete, né? Go ao Samanta, go Samantha, go I know what skill set them up, go someports at work, yeah! So quais é sempre que vocês conhecem? Eu quero ir, vai, vai, vai! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.